Olá pessoal, meu nome é Luiz Poletti, como vocês já devem me conhecer. Estou aqui hoje para convidar vocês a participarem do evento de pintura que vai acontecer de 23 a 26 de maio em São Roque. Então, para quem já pinta, para quem não pinta também, vai ser um evento com satisfação garantida. Pode vir que eu garanto. Beijos, espero vocês.